Oxi, quem tá me ligando velho, oxi, 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 peraí, alô? Uuuu, lindão, firmeza pai, como é que você tá mano, de boa? Ah, só, 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 você tá querendo comprar skin de CSGO e trocar skin de CSGO e não sabe como? Ah pai, você não tá ligado, eu tenho soluções do seu problema. Inclusive você aí que tá me assistindo agora, joga pra lá essa porra. Você tem o sonho de comprar uma casa, comprar uma moto sem documento, comprar um chevette pra fazer drift no barrão? Mas você não tem ideia de onde tirar esse dinheiro? Eu te ensino aqui agora pra vocês. Bom rapaziada, estou disponibilizando pra vocês um dos melhores sites de compra, venda e troca de skins de CSGO, que é o skinsmonkey.com galera, isso mesmo. E eu queria falar pra vocês que usando o meu cupom jabuti, né, clicando aí no link aí, bonitinho, vocês conseguem dar claim num bônus de 5 dólares galera, isso mesmo. Você pode dar claim em 5 dólares, totalmente de graça esses 5 dólares, pra vocês utilizarem na sua primeira compra ou na sua primeira troca, beleza? E olha que site maravilhoso rapaziada, olha aqui ó, site aqui ó, com o mostrouço de CSGO 3 de site, com aqui muitas avaliações maravilhosas direto da Trustpilot, que é um site super confiável de avaliações. E olha só aqui ó, 25% de bônus ao depositar no site aqui, usando o cupom jabuti. Aí você fala, pô jabota, mas beleza tá, eu vou usar o site aqui, aqui com o seu cupom e beleza, mas qual que é a fita mano, agora eu vou te ensinar qual que é a fita. Em primeiro lugar eu queria falar pra vocês, hoje no cenário atual do CSGO, a gente tem sofrido muitos problemas com scans. E eu já vi muita gente, inclusive, sendo roubado por próprios brasileiros, cara, não digo nem gringo, mano, como assim jabota? Pessoas tentando aí comprar inventário, aí você vai lá, passa o inventário pro cara, o cara não te manda um pix, aí você vai lá, pô mano, eu quero fazer uma troca aqui e tal, aí o cara vai lá, pega um maluco no fórum, tem middleman os caramba, e chega lá, toma scan todo mundo, cara, isso não presta, não presta. Por isso que hoje a indicação é o skinsmonkey.com, galera. Ah jabota, então beleza mano, como é que eu faço aqui? Bom, eu vou logar aqui pra vocês, eu já tô logando na minha conta principal com minhas skins, certo? Pra mostrar pra vocês aqui, mas eu vou mostrar passo a passo, clicando aqui no link da descrição. Bom galera, pra gente conseguir, em primeiro lugar, pegar esse 5 dólares for free aqui, é muito fácil. Clica aqui em claim your free, beleza? Dei o claim, aí já estamos claimados, certo? Clicamos aqui, agora a gente vai dar 5 via SIM. Aí aqui eu tenho que fazer minha login com a Steam, então eu vou fazer rapidinho e eu já volto. Bom rapaziada, conseguimos logar aqui no site com a minha Steam, né? Vocês viram? Agora é só clicar aqui em find trade URL, pode clicar pelo próprio site mesmo. Clica aqui ó, copia, clica aqui com o direito de copiar, fecha aqui, abre aqui. O e-mail, vocês podem botar o e-mail de vocês, o e-mail de vocês, arroba de e-mail.com. Tem? Nem sei. Registra now, essa é minha conta em Smurf, eu vou fazer com esse e-mail aqui, mas põe a sua, põe a sua rapaz. Não vai dar tudo errado. E agora já conseguimos velho, congrats. E qual que é a pegada aqui rapaziada? Essa minha conta em cima não tem nenhuma skinha valuable pra eu mostrar pra vocês. Mas ó, clicando aqui no maisinho, vocês já podem ver que está aplicado o nosso cupom aqui de 25% de bônus que vocês clicaram aí no bagulho. Então vamos botar aqui por exemplo, 10 dólares aqui, ele vai dar 2,50 dólares. Eu venho aqui, seleciono a nossa forma de pagamento, a gente pode pagar com cripto e a gente pode pagar com cartão rapaziada. Isso mesmo como vocês podem ver. E o legal que o pagamento aqui rapaziada, ele é 100% protegido mano. Então vocês podem sim vir aqui na moral e fazer o pagamento de boa, que está aprovado pelo mano já bota. Vocês também podem comprar aqui ó, é Depósito With Paypal ou PaySafe Card aqui ó. Vocês podem clicar aqui ó, pra vocês comprarem o Gift Card certo? E aí ele já vai dar aqui ó, ou vocês podem dar rendendo um Gift Card, se vocês tiverem um. Vou botar aqui pra comprar aqui 10. E aqui ó, já tem aqui o nosso querido pagamento do Brasil rapaziada ó. Pode ser ativado em Brasil. Olha que maravilha. Bom galera, é dessa forma que vocês fazem pra tá fazendo o depósito pra comprar skin CSGO. Essa é a forma mais segura que tem com skin Smoking, beleza? E bom rapaziada, é o seguinte. Se o código lá de 5 dólares não for aplicado, é só vocês clicar aqui e ir, tá bom? Clicar aqui, claim bônus. Olha só. E aqui botar o código. Eita, eu já tô com o meu. Cadê? Aqui ó, claim free bônus. Plow. Vixe mano, eu usei o meu próprio cupom fio. Esquece, esquece. Fiz first trade bônus activated. Vocês podem ver ó. Olha só que maravilha. Então aqui ele tem uma tabelinha aqui mostrando pra vocês aqui como que funciona, beleza? Então vamos fazer uma troca aqui maravilhosa. Vamos colocar aqui ó. Essa nossa querida Desert Eaglia. Eu tenho duas, vou botar duas. Vou botar também nossa AK Jaguar. E vou botar também a nossa Black Laminate. E vou botar também a nossa UMP que tá sendo sorteada. Então vou botar esse item aqui. E a gente bateu o nosso bônus aqui ó. You got the max 5 dólares bônus. Já conseguimos o nosso bônus de 5 dólares. E a gente pode trocar por uma skinzinha. No caso eu vou pegar uma Knife pra mim rapaziada. Porque eu vou ficar sem Knife. Essa minha Knife, Guts Knife aqui. E a minha Knife, cadê a outra Knife? Oxe, cadê a minha outra Knife? Nada. É nada que ela não tá... Ah, ela não pode ser trocada. Ela tá aqui ó. Essa minha outra Knife também vai ser sorteada. Minhas duas facas estão em sorteio. Se vocês não sabem como faz pra participar, tá lá nas minhas redes sociais, tá bom? Vamos lá então, agora clicar aqui ó. Vamos botar o price. Vou botar aqui um preço mínimo de 100 dólares, certo? Aqui ó, 198, vai. E a gente vai botar aqui do preço menor pro maior. Isso mesmo. Agora, vamos fazer agora aqui. A gente tem aqui ó, 105 dólares. 105.98, certo? Então vamos escolher uma skinzinha. Mano, que skin eu posso pegar? Putz, mano. Essa Rust Knife aqui. Essa Rust Coast aqui, mano. É da hora, velho, hein? Não ia falar nada não, mano. Mas deixa eu dar uma pensadinha aqui. Que skin que a gente pode pegar? Cara, acho que eu vou pegar sim essa Rust Coast. Hum, será que eu pego? Tem duas. Ou será que eu pego essa Casey Harden aqui, velho? Clique to view. Hum, Casey Harden. Dá pra gente inspecionar no jogo. Isso aqui é o quê? Ah tá, aqui é pra adicionar o trade, tá bom. Tem uma outra, a Gut Knife. Mas a Gut Knife já tem uma. Mais um pouquinho pra baixo aqui. Tem umas skins legal, velho. Ó, Casey Harden, Well Warming. Cara, eu acho que eu vou de Casey Harden, velho. E falta eu interar agora 11 dólares. 11 dólares eu tenho uma skin desse valor. Eu tenho aqui. Ó, conseguimos. Tem mais de 2 dólares aqui. A gente vai ter... Se a gente fizer esse trade aqui, rapaziada, a gente vai ficar com um cashback, beleza? Então vamos fazer esse trade aqui. Olha que maravilha. Já está aqui na mão nosso trade. Trade em status. Mano, vamos torcer pra vir bastante. A gente podia ter clicado pra ter inspecionado em jogo antes. Mas vamos fazer essa surpresa, né, rapaziada? Vamos aceitar então aqui pelo nosso browser mesmo. Aí, rapazes, está na mão aqui, ó. Nossa troquinha. Vamos lá então aceitar. Beleza. Confirmar agora aqui no nosso aplicativo da Steam. Vamos lá. Aceitar aqui. Olha que maravilha. Só aceitar só. Coisa linda. Show de bola, mano. Conseguimos já. Deixa eu já tirar aqui. Já conseguimos também o nosso bônus. Deixa eu ver. Já foi aqui? Já, moleque. É isso, mano. Vamos agora abrir nossos Counter Strike pra ver a skin que a gente pegou. É, rapaziada. Chegou o item no nosso inventário. E olha só, mano. Tá bonita essa skin, velho. Ela tá quase full gold, mano. Olha que da hora. Aquecimento de aço quase full gold, mano. Do céu. É um pattern, mano. Existe esse pattern. Tá passando, inclusive, uma foto aí pra vocês de como que é o pattern dela toda dourada, né? Tem algumas que é fake. Então, editor, toma cuidado aí, mano. Pra não meter uma fake aí que tem alguns patterns que são impossíveis. Isso é verdade. Um pattern todo azul ou um pattern todo dourado é quase impossível, cara. Então, toma cuidado, editor. Pega aí a foto certa aí que existe mesmo a toda dourada. Quer dizer, toda. Um pouquinho, quase toda. Ela não vale igual o pattern mais famoso do mundo, que é esse pattern que tá passando aqui na tela pra vocês. E também vai passar uma foto pra vocês de como que é o pattern, que é bonito pra caramba. Inclusive, um cara que eu sou muito fã, que é o Anomaly. Ele já teve essa skin. Eu acho muito legal essa skin, de verdade. E ele craftou a dele num trade up, rapaziada. Isso aí é uma sorte que ninguém tem na vida, cara. É tipo ganhar duas vezes na Mega Sena, cara. De verdade. Bom, vamos lá então agora que escolher aqui o nosso querido TR e vamos ver a nossa AK. Mano do céu. Esse é aquele mesmo? Olha só essa AK, mano. Que coisa mais bonita, sério. Tá perfeito. Na minha opinião, na minha opinião, tá perfeito. Tá do jeito que eu queria. Eu acho que só falta meter um adesivo na madeira, pelo menos. Ou um adesivo ali, sei lá, um pouquinho mais ali pra direita da arma, talvez. Mas eu acho que o da madeira eu vou com certeza pegar um sticker dourado pra combinar e fazer um combo, hein, velho. Bem, bem top eu vou fazer. Mas bom, pessoal. Esse então foi o nosso tutorial de como você comprar skin de CSGO. Como você trocar skin de CSGO. Sem contar também os bônus que vocês vão ganhar, né. 25% de bônus ao depositar pra poder comprar as skins no site do Skin Smoking. Ou aqueles 5 dólares que vocês vão conseguir também de bônus ao também trocar skins no Skin Smoking, beleza? Então, rapaziada, tá lançado aí a dica do Mano Já Bota. Tamo junto. Não esqueça do like. É nóis. Até o próximo. Um abraço e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho